Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Já começo o vídeo pedindo desculpas, sim, desculpas guys Hoje eu vim fazer uma coisa que já era pra ter feito desde o dia 1º de novembro Que é o sorteio mensal do mês de outubro Porém, eu fui pro Major e o Major acabou conturbando muito a minha agenda E tipo, eu não consegui fazer o que eu tinha prometido Então tipo, acabou que eu atrasei muitas coisas por conta dessa ida pro Major Porque querendo ou não, foi de terça a segunda que eu fiquei lá Sendo que tem tipo, 17 horas pra ir, 17 horas pra voltar, fuso horário Velho, acabou que atrasou tudo Então eu já peço desculpas pra vocês Hoje eu vou fazer o sorteio das skins do mês de outubro Pra quem usou o cupom sal no csgo.net E vou iniciar o sorteio mensal do mês de novembro Vou pegar as skins do mês de novembro pra vocês E mano, como uma forma de desculpas Eu vou fazer um sorteio épico nesse mês de novembro Serão cinco facas fade É isso irmão, cinco facas fade Mano, muito top, muito top, muito top Inclusive melhor que as Doppler Então tipo, vai ser muito frenético E se você desculpa o saulão, deixa o likezão Bom guys, estou com 10 mil tokens do csgo.net aqui A cada 100 dólares é 720 tokens Porém, se você usar o cupom saulo, você ganha mil tokens Então eu tive que depositar mil dólares para ter esses 10 mil tokens Só pra gente ter essa ideia Por quê? Porque o cupom saulo te dá 40% de bônus Se você não usar o cupom saulo, você deposita esses mil dólares E recebe 7 e 200 Você usando o cupom saulo, você recebe 10 mil Tá safe, não tá não? Então sempre que você entrar no csgo.net, utiliza o cupom saulo Para ganhar 40% de bônus E vamos lá guys, já vamos tentar pegar aqui Eu não vou nem abrir caixa, eu vou direto para aprimoramento Porque eu quero skins fade Sim, queremos fadezitas É de mais ou menos, vamos ver, uns 3 mil tokens Ó, essa ursus fade Legal, bem legal inclusive 10% de chance De primeira? Eu tô falando velho, csgo.net, csgo.net papito De primeira, 400 tokens virou 2.900 Que vale 410 dólares 3 mil tokens mais ou menos É como se fosse 410 dólares Você consegue ver, só passando o mouse aqui em cima Mano, foi muito safe irmão Vamos lá agora, vamos tentar pegar uma nômade fade então Ah, velho, achei que ia parar Achei que ia parar, velho Lembrando que essas skins aqui que eu tô pegando fade É pra vocês guys É só você usar o cupom saulo do csgo.net Pegamos uma survival fade, irmão 350 doll, é isso, é isso Mais uma, ai meu Deus É pra vocês, pra vocês ganharem essas skins fade É só entrar no csgo.net e usar o cupom saulo S-A-U-L-L-O E depositar o valor que você quiser, tá ligado? Quanto mais vezes você depositar Maior é a sua chance de ganhar Então sempre que você quiser abrir caixa de skins csgo Dá preferência pro csgo.net usando o cupom saulo Fechou? Uma baionetinha fade não caía mal não, hein 17% 1% É um sonho, velho Ai, 1% Mano É possível, guys? Temos esse sonho Que com 1% a gente ganha essa baioneta, velho Ai, é muito difícil, mano Acho que é mais fácil abaixar aqui pra 3.000 Pegar alguma outra fade na moral, tá ligado? Tipo uma shadow daggers fade Ai a gente teria tipo 16% F Hum, tá bom, guys Tá bom, tá bom, tá bom O que que a gente conseguiu hoje? Conseguimos essa de 350 e essa de 400 Mano, foi 770 Praticamente 770 dólares essas duas, velho Vamos pegar, vamos pegar essas duas aqui Já temos essas duas Durante o mês a gente vai pegar mais três Então fica atento nos vídeos E vamos torcer pras duas virem com muito fade, papito Uma porcentagem muito alta de fade Ai, guys Já chegou a Ursus fade Tá aqui, ela vale 2.124 reais Só ela Já vamos dar uma olhada nessa skin lá dentro do jogo Bora Velho, ela veio sim com muito fade, irmão Float 002 0.02 E pattern 115 Vamos ver aonde que se encaixa esse pattern 89% fade, irmão Good, good Nossa, velho Olha essa faquinha Que coisa mais linda, velho Chegou a trade Tá aqui, ó Faca Fade Faca de sobrevivência Aí, manos A faquinha Ursus Vale 2.000 reais E a survival 2.000 reais Safe Vamos ver ela lá dentro do jogo Mano, que faca linda 0.009 Caramba, que faca perfeita Perfeita Senhor da glória Ela é a segunda faca, mano Duas facas absurdas que pegamos Mano, ainda faltam mais três facas A soma do valor dessas duas Já deu 4.300 reais, mais ou menos Imagina na hora que tiver 5 Esse sorteio vai ser histórico O pattern dessa daqui É o pattern 320 91% fade Tá top demais, papito Bom, guys Ainda temos que pegar mais três facas Eu estimo que o que a gente vai conseguir pegar aqui, ó Mais ou menos Só pra vocês terem uma noção A gente vai ter Eu vou tentar pegar Uma classic Uma flip Então já temos mais duas E uma baioneta Eu quero fazer isso Não garanto que vai ser exatamente isso Mas eu quero mais ou menos Nessa pegada Uma baioneta Uma classic E uma flip A classic Vale mais ou menos 3.000 reais A flip Mais 2.555, né? E a baioneta Mais 3.674 Vamos colocar 3.700 Aqui já deu 9.200 Mais 2.100 Mais 2.100 Mano, vai ficar aproximadamente em 13.400 reais o sorteio mensal do mês de novembro Pra quem usar o cupom SAULO no CSGO.net Simplesmente absurdo Agora vamos direto ao ponto Onde iremos sortear essas 5 facas Doppler Vamos lá Com tudo Aqui, 5 facas Doppler Totalizando o preço delas de mais ou menos 8.700 reais Bora fazer esse sorteio que eu tô animado pra saber quem vai ganhar Foram no total 4.500 respostas Isso não significa que são 4.500 pessoas Porque uma pessoa pode ter usado várias vezes o cupom SAULO Então ela vai ter mais chances de ganhar Se ela usou tipo 10 vezes, ela tem tipo 10 entradas nessas 4.500 entradas Deu pra entender? Então vamos lá Já vamos sortear aqui pelo random.org Que é um site de extrema confiança E eu vou colocando aqui no meu bloco de notas no segundo monitor Todos os números sorteados Bora 4.511 Vamos lá Primeiro Bum 4.440 Segundo 9.5.2 Terceiro 4.21 4.4293 E por último 3.96 Então foram esses os 5 vencedores até então Vamos ver se tá tudo dentro das regras certinho Vamos lá 4.4.0 4.4.4.0 Foi o Felipe GSM que mandou essa print aqui Que ele usou o cupom SAULO Ele depositou a pagatela de 120 dólares Recebeu 168 no dia 5 de novembro Ah, e deixar um adendo Ele utilizou no dia 5 de novembro Ai, Saulão, sorteio era do mês de outubro Porém, o sorteio é válido Até eu criar outro sorteio Como eu criei o outro sorteio hoje Dia 12 Esse sorteio de outubro Ainda tava aberto até o momento que eu criei esse Então ele ganhou sim Tá entregue Se você quiser reclamar Pode reclamar sozinho Porque essa é a regra Ele ganhou Parabéns, meu querido Ah, na verdade Ainda não ganhou não Deixa eu mandar mensagem pro gringo aqui Pra ver se ele realmente utilizou o cupom O perfil da Steam dele É esse daqui Hunter 2649269 2649269 É o mesmo perfil da Print Até então tudo ok Inclusive, ó Ele segue a caldo Saulão, hein Olha as skins que ele já pegou aqui Com pouca porcentagem, ó Igual a estratégia que eu passei pra vocês Faz isso, ó Ele ganhou um monte, velho God O gringo acabou de confirmar Vencedor Vou até colocar aqui, ó Um V do lado Pra mostrar que ele é o primeiro vencedor Vamos lá Segundo 9952 Vinicius Office Vamos ver aqui a Print Que o Vinicius Office Mandou Depois Eu vou pegar Esse número aqui Pra pegar o Trade Link, tá? Só vou verificar se todo mundo fez certinho antes Tá aqui, ó Vocês podem ver que ele deposita Várias vezes usando o cupom Saulo Depósito de 15 dólares 3 dólares 8 dólares 10 dólares 10 dólares Ele deposita no final das contas Bastante grana, velho Bastante grana usando o cupom Saulo Mas compensou, irmão Você usou no dia 11 de outubro E ganhou uma faquinha aqui Ao que tudo indica Deixa eu só ver aqui o perfil dele Do csgo.net Ó É o 15 42492 15 42492 Maravilha Ao que tudo indica Deu tudo certo, velho Só vou ver quantas vezes Ele preencheu o formulário E quantas vezes Ele já depositou no csgo.net Então eu só vou ver isso Pra validar a entrada dele Bom, guys O gringo acabou de confirmar aqui Então Vitória pra ele também Agora vamos pro 421 421 M. Silvestre Gomes Vamos ver aqui Tá aqui, ó Ele usou o cupom Saulo No dia 8 de outubro Aparentemente Ele depositou 10 dólares Você viu 14 anos Com o cupom Saulo Perfeito Perfeito Já usou várias vezes Inclusive o nome dele É o véio da Havan Vamos só ver Se esse perfil Que tá aqui, ó 1427898 É o que bate Com o perfil Que ele mandou 1427898 1427898 Perfeito Tranquilo Agora só vamos ver Se a quantidade de vezes Que ele mandou a print Bate com a quantidade de depósitos E o gringo acabou de confirmar Vitória pra ele também Agora vamos ver O 4293 Fabio Yo Arroba Yahoo.com Ok Ok Vamos ver aqui, ó É o arroba Binogod Ele depositou aqui Duas vezes Nossa, aparentemente Ele depositou só duas vezes No dia 15 de outubro E no dia 23 de outubro Usando aqui O cartão de crédito E usando o cupom Saulo Padrão Vamos só ver aqui Se bate 1278 1278 425 425 Perfeito É o mesmo perfil É, vamos ver se ele preencheu A quantidade de vezes Que ele depositou Vou mandar aqui pro gringo Se ele tiver feito isso GGWP for you, man E o gringola confirmou Victory for ele Agora só falta o 396 Que é o Wilcoura Wilcoura Vamos ver aqui, ó 6 de outubro Provavelmente ele depositou no dia 6 de outubro Exatamente Ele depositou aqui Sempre usando o cupom Saulo God, 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 God E, manos Vamos ver Se bate o perfil 427 472 472 936 936 9 Perfeito Bate o perfil Agora Vamos mandar pro gringo Pra ver se ele utilizou A quantidade de vezes Que ele mandou Aí, guys O gringo acabou de confirmar aqui Mais um vitorioso Então temos Os 5 vencedores Então já vamos entregar aqui o prêmio na ordem E a ordem é essa daqui, ó Estileto Huntsman Baioneta Ursos E por último a Flip Que não tá na print, mas Já se passei Vamos lá 440 O Filipão que mandou aí Padrão Trade link Vamos mandar aqui A estileto pra ele Aí ele ganhou uma faquinha de 1500 reais, velho O segundo É o 952 Vinícius O Vinícius levou a Nossa A Huntsman phase 4 Ele estourou no norte, viu Ele estourou no norte Ela vale Tá falando que vale 1256 Porém A phase 4 Tem valorização Então Tipo Deve chegar nos 1700 1800 reais Só por ela ser phase 4 Vamos mandar aqui também O 921 M Silvestre Tá Maravilha E ele levou a baioneta Top Uff 2.300 reais, velho Quarto Que levou a Ursos Foi o Fábio Levou a Ursos aqui De 1400 reais E o último Que foi o Will Cora Levou a Flip De 1400 reais também É isso Deixa eu aceitar tudo aqui no celular Tá aqui, guys Todas as faquinhas enviadas Com sucesso Vamos ver se alguém já aceitou Deve carregar Não, ninguém aceitou ainda Mas, pô Daqui a pouco aceita Então, mano Está criado o formulário 5 facas fade 13.400 reais O link desse formulário Já está na descrição Então, corre na descrição Que já está lá Serão essas 5 facas Ao que tudo indica, né Vai ser essas 5 facas Flip fade Survival fade Ursos fade Bayonetta fade E Classic fade 5 faquinhas topíssimas Para vocês Nesse mês de novembro E dezembro Promete, hein Então, já corre lá No CSGonete E utiliza o cupom Saulo Para participar Desse sorteio incrível Tamo junto, meus lindos Beijão do Saulo E fui Tamo junto, mês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma